Salve, salve galera, eu sou o Alain, sejam todos bem-vindos ao Animotion, bora pra mais um vídeo de The Boxer, mano. Vamos chegar já quase nos finalmente, falta pouquinho capítulo pra chegar nos semanais, assim que eu terminar eu vou começar Home Iniciente, que todo mundo fala bem, vamos ver se é bom mesmo, né? Mas antes de começar já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, entra aí na descrição, tem meu canal secundário, meu canal de recomendações, meu Telegrama, meu Discord, entra aí pra dar uma força, demorou? E agora esse nada de recado, bora logo pro vídeo. Bora lá, rapaziada, capítulo 97 de The Boxer, e mano, eu acho que essa daqui é uma das obras mais artísticas que eu já vi em toda a minha vida. Não em questão de, tipo, a arte ser bonita, mas a forma que o... Mano, esse autor aqui é muito foda, mano, ele é muito brabo, mano. A forma que ele, tipo, coloca as coisas pra você entender, mano, é muito inteligente, mano, e sem falar que é um mangá de boxe, tá ligado? Tipo, caralho, mano, é muito foda, né? O Menino Sem Nome, parte 4, né? Desejo. Quero ganhar muito dinheiro, quero ter coisas legais, ser popular, namorar, ser reconhecido, ser saudável, um monte de coisa, né? Essas emoções tão naturais para os humanos era totalmente desconhecida para o menino. É, claro, mano, ele tem... Mano, a vida do cara é uma tristeza, né, mano? Cê é louco, velho. Moleque vive num quadrado, mano. Cê é louco. Pela primeira vez desde que nasceu, o menino tinha um desejo. Eu quero sair. Quero sair e ver mais o mundo. Por vários dias, o menino se concentrou no som do seu coração. Um, dois, ele contou as batidas do coração. Percebeu que sua mãe adormeceu e não acordou até que seu coração batesse pelo menos 21 mil e 600 vezes, né? Cerca de mil vezes até ela adormecer completamente. O menino contando os números dos batimentos do seu coração subiu até a superfície mais uma vez. Caralho, mano. Gênio, mano. Pô, e se eu acabei de ter pensado nesse plano sendo criança, bizarro, né, mano? Porque como ele não tinha relógio nem nada, ele ficava contando as batidas do coração para saber. Porra, ela demora tantas batidas para ela simplesmente acordar. Então, se eu chegar antes do estanto de batida, provavelmente ela não vai ter acordado ainda. Caralho, mano. Gênio, velho. Não havia como ele se perder. Porque ele repetiu as memórias do outro dia várias vezes na sua cabeça. E, na verdade, estava tudo conectado onde quer que ele fosse. Duas mil já, né? Ah, a meninazinha apareceu, né? Há quanto tempo você veio ver sua nona? Tá contando, né? Ah, eu estou contando os batimentos do meu coração. Mesmo? Posso ouvir também? Ah, que fofinha, mano. O menino gostou deste lugar. Tá conhecendo todo mundo, né? Comeu um docinho. Ixi, só que aí ele lembra disso. Ah, mano. Você é louco. O menino provou vários sabores de doces. Tá? E aí, mano? Viu pessoas vivendo energeticamente. Ah, ele está lembrando da vida dele, que é uma vida sofrível, né, mano? Viu pessoas perdidas que estavam vagando por aí. Os gatinhos. E viu a vida crescendo. Mano, ele quer viver, tá ligado? Viver, como eu digo, ver o mundo, né, mano? E um dia... Por que a nona não está subindo? Ah, desculpe. Vamos fazer uma pausa por um momento. O que está rolando? Está contando ainda, né? Nossa, mano. Essa mina aqui também é bem da hora, tá ligado? A nona vai morrer logo. Ah, meu Deus do céu. Porra, o moleque não pode ter um pouquinho de felicidade, né? Quando ele conheceu uma mina da hora, tipo, mais velha, assim, que podia dar um pouquinho de carinho pra ele, ensinar pra ele as coisas. Ela fala que vai morrer. Qual que é do bagulho aqui, mano? Nossa, mano. Morrer? Sim, além do coração, os humanos têm muitos órgãos internos necessários pra viver. Mas sua nona tem apenas alguns restantes. O tumor continua crescendo. Nossa, mano. Já tirei tudo que eu pude. Ah, tadinha, mano. Você sabe que quando eu era jovem, eu pensava que era protagonista do mundo, sabe? Mas agora eu vejo que não sou nada. Mesmo se eu desaparecer, o mundo continuará girando. Se você pensar dessa forma, mano, você fica bem deprimido. Mas já parou pra pensar que mesmo quando você morra, você ainda vai fazer parte do mundo, tá ligado? Tipo assim, o mundo nunca vai conseguir se livrar de você, tá ligado? Esse é o bagulho que eu tenho comigo. Mano, por mais que o mundo seja a vida, né? Seja dura e ela te bata forte, mano. Mano, não importa o que ela faça, ela nunca vai conseguir apagar a minha existência completamente, tá ligado? Nunca, mano. Meus ossos vão estar por aí. Tipo, tá ligado? Eu vou estar na terra virando adubo. Qualquer coisa, mano. Tipo assim, a memória que eu vou ter nos meus familiares. De algum jeito, você vai fazer a sua marca que o mundo nunca vai conseguir te apagar completamente, tá ligado? Mano, a gente acha fósseis de pessoas que morreram há mil anos, porra. Tipo assim, o mundo não vai te apagar, tá ligado? Então, esse é um bagulho que me conforta, mano. Ah, você pode tentar, tá ligado? Mas eu vou deixar... Mano, eu não vou deixar você se livrar de mim tão fácil, velho. Vou desaparecer completamente. Mas afinal, o que eu sou? O que significa estar vivo? Posso deixar uma marca para dizer que eu vivi nesse mundo? Então é por isso que os seres vivos têm filhos. Eu acho paia você ter filhos só para deixar a sua marca no mundo. Ah, eu quero que o Corinthians continue minha linhagem. Eu quero minha linhagem, você foda, tá ligado? Eu quero ter filho, mas não por esses motivos, né, mano? Eu acho muito egoísta, né? Ah, tipo, você querer ter um filho, mas o pensamento de ter um filho é só sobre você. Tipo, eu quero que ele continue a minha linhagem. Que bagulho paia, mano? O coração do menino ficou louco. Garoto, o que nós somos, afinal? O menino não conseguia mais contar as batidas do coração. Mano, mas também não é tanto de pergunta, mano. E o mundo girava por conta própria. Talvez seja por isso. Como é que aconteceu aqui, mano? Você, se não fosse por você... Nossa, velho. Nossa, mano. Qual é meu nome? É verdade, ele não tem nem nome, né, mano? Você é louco, a vida do Yu. Não me surpreende ele ser assim, do jeito que ele é, tá ligado? Porque olha isso, mano. Olha a vida do moleque, mano. O que nós somos, afinal? Não faço a menor ideia, tá ligado? Qual é o meu nome? Nossa, mano. Ele tinha uma irmã? Nossa, olha aqui, mano. Tem uma notinha aqui dos moleques que trazem dois olhos. Ele tinha uma irmã. Será que a mãe dele matou a irmã? A mãe dele acabou com a irmã dele? Desse mesmo jeito? Meu Deus, mano. Sinto muito. Eu realmente sinto muito. Nossa, mano. Como? Nossa, velho. É gostoso, sim. Tudo bem. Vem, vamos aqui, né? Vamos dormir junto hoje. Você se divertiu lá fora? Sim, no início, quando segui o gato, eu conheci uma nona. O menino falou sobre tudo que tinha visto experimentado lá fora. Entendo. E assim adormeceu ao lado de sua mãe. Começa a sensação de paz que nunca tinha sentido antes. O menino adormeceu. O que você estava fazendo, nona? Estou desenhando. Você gosta de desenhar? Não, eu nunca desenhei antes. Então, você gostaria de tentar, sim. Mas o que posso desenhar? O que você acha que é mais lindo e maravilhoso? Você deve desenhar algo assim. Ah, pode crer, mano. E no dia seguinte... Ah, mano. Tá de sacanagem, bodeleza. Ah, mano. Tem que ir pra não chorar, velho. O autor, tipo assim... Ele pegou, tipo... Todas as formas possíveis pra acabar com o psicológico. O psicológico do moleque, tá ligado? Tipo, todas as formas inimagináveis de dor e sofrimento ele colocou aqui, velho. Tipo, tudo, 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 tá ligado? Mano. A mãe dele fez ele contar tudo aquilo. Dormiu junto com ele pra ir no outro dia lá ir de arrastar pra cima sozinha, né? Ah, olha isso, mano. Como uma mãe... Ah, sei lá, mano. Olha isso, mano. Que pesado, velho. Mano. Que pesado, velho. Imagina, tipo, o filho encontrar a mãe assim, tá ligado? É um trauma que você nunca vai esquecer pro resto da sua vida, velho. Bora lá, mano. Capítulo 98, rapaziada. Cê é louco, velho. Ah, mano. Não sei se eu choro, se eu rio, porque é... Nossa, é muito triste, velho. Aqui estava um homem e uma mulher que cresceram sem serem amados. Aqui vai explicar a mãe dele, pelo menos, né? Ah, esse aqui é o pai dele. O homem era um gangster. A mulher se mudava de um estabelecimento de entretenimento ilegal para outro. Ah, entretenimento adulto, se é que você me entende, né? As duas pessoas quebradas pensaram que poderiam se consolar. E por um tempo parecia que estavam levando uma vida decente. Mas o buraco no coração de uma mulher é algo que o homem não consegue preencher. Mano, ela estava traindo ele. Não parece uma outra pessoa aqui, de costas, tá ligado? Deitada com ela? Meu amigo, velho. E o homem enlouqueceu. Ele não conseguia controlar seu desejo possessivo e sua raiva. Ah, ele casou com uma menina que faz programa e não queria que ela... Ué, foda, mano. Mano, por quê? Crianças, vamos nos dar bem e não brigar, tá bom? Mano. Meu Deus do céu, mano. Por que isso aconteceu? Imagina o próprio filho ter que tirar o corpo da mãe, mano. Meu Deus do céu, velho. Ah, é só família, não. Algo legal. Você gostaria de ter uma família assim? Ah, aquele desenho dele com duas pessoas era o desejo dele. Não é que ele tinha isso. Ele desejava ter isso, né? Nossa, mano. Também acho que seria ótimo se você tivesse uma família assim. Tadinho, mano. Algum dia será assim? Por quê? Ah, e agora chega o pai dele, né? Por que isso tá acontecendo? Mano, lá vem o pai dele, né? Caramba, velho. Por quê? Você tem uma irmã? Mano, olha esse lixo aqui. Esse maluco lixo, velho. Só isso que ele consegue, mano. Mesmo nessa situação, né? Por que essa pessoa não pode fazer outra coisa se não me bater? Tipo assim, tudo pro cara era bater, mano. Tudo, 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 tudo. Ele batia, tudo ele batia, tudo ele batia, velho. Nossa, mano. Infligir dor a outras pessoas alivia o sofrimento do coração? Nossa. Essas perguntas dá uma machucada assim, mano, cara, velho. Tipo, por que é uma pergunta tão ingênua? Mas que, tipo, tá ligado? Infligir dor a outras pessoas alivia o sofrimento do coração? Óbvio que não, né, mano? Tá ligado? Bater nas pessoas é divertido? Cara, essa frase aqui é do primeiro capítulo, tá ligado? Nossa, mano. Às vezes o mundo parece estar parado. Eu realmente vou matá-lo hoje. Caramba, mano. Você sabe, pai? Por que você não pode simplesmente me amar? Nossa. Nossa, mano. Não, tipo, ele fala isso e o cara não consegue, né, mano? Ele só consegue bater, mano. A única expressão que ele consegue fazer é bater no próprio filho. Até espancar ele, tá ligado? O que aconteceu com o prisioneiro que conhecia o mundo fora da caverna? É, você tá ligado, né? Quem já leu o mito da caverna do Platão sabe o que aconteceu com ele. O que ele descobriu? Mano. Tadinho, velho. Você é louco, velho. Ué. Verdade, ele tinha entrado sangrando, mano. Ué, peraí, peraí, peraí. Nossa, será que o Yu deu uma finalidade no pai dele, ó? Porque ele tá com a parada na mão aqui, ó. Que eu não posso falar o nome dessas paradas que você tá ligado, né? Mano, será que foi o Yu? O que diabos é esse mundo? Mano, o Yu tá com a faca na mão, velho. Mano do céu. Pelo menos ele conseguiu se libertar desse... Nossa, velho. Pra onde vamos todos? Que pesado, mano. Tadinho dele, velho. O gatinho. O velhinho. Ixi, o velhinho... Até o velhinho morreu, mano. O moleque... Ué, vovô, eu entrei, eu passei. Nossa, vai cair da escada também de... Nossa, mano. Cara, olha isso aqui, mano. Sem brincadeira. O autor quer acabar comigo, né, velho? Sem brincadeira. O maluco lá que tentou pegar a menina, né? Nossa, ele pegou o gato, velho. Ah, mano. Aí é troca demais. Aí tá trolando, velho. Nossa, até a menina, mano. Todo mundo morreu... Por volta das onze do dia treze, eu vou tirar até em massa. Ah, meio que o autor tá querendo colocar, tipo assim... A tristeza na sua forma mais bruta, tá ligado? Houve colisão em grande escala, número de mortos, um monte de acidente, um monte de gente morrendo, tá ligado? Meio que pra fazer você questionar, tipo... O que é a vida, tá ligado? Tipo, o que é a Starville? Tipo, todas essas questões que eles... O próprio Yu Yu e a menina levantaram, tá ligado? Onde estamos, velho? Pra onde devo ir? Na verdade, é onde quer que eu vá. É tudo a mesma coisa. Nossa. Daí ele foi parar aí. Que aí é onde ele encontrou o Jota. Nossa, mano. E o gatinho? Caralho, velho. Ué, quem que é esse aqui? É o Yu? Será, mano? Ah, ele colocou... Nossa, acho que o gatinho dele morreu agora, mano. Na atualidade, né? Nossa, o gatinho, mano. Tadinho, velho. Nossa, ele não tem nada, tá ligado? Ele não tem nada, velho. O que que tá acontecendo, Yu? Hoje é o dia da luta, o que aconteceu? Ah, treinador. Parece que o Yu não conseguiu controlar sua condição. Acho que ele nem conseguiu dormir. Ele não parece bem. Não. Ele está nas melhores condições. Tipo assim, as melhores condições pra ele é a pior condição, tá ligado? É a tristeza profunda. Tipo assim, ele é o sinônimo da depressão, tá ligado? Tipo... Nossa, olha isso aqui, mano. Meu Deus do céu, velho. Bora lá, rapaziada. Capítulo 99 parece que vai começar a luta, né, mano? Nossa, cê é louco, velho. Depois desse choque de realidade, de tristeza e pensamentos profundos sobre a morte, vamos pra uma luta de boxe, né, tá ligado? Caralho, mano. Ó o Jota, velho. Qual que é o objetivo do Jota? Eu não sei, né, mano? Só sei que vai ser uma luta pegada, eu acho, velho. Mano, o Yu tá tentando... Sei lá, mano. Eu não sei mais o que esperar aqui, tá ligado? Olha esse sorrisinho do palhaço aqui, demoníaco, velho. Na moral, mano. O que o K tá fazendo, velho? Está completo. Caralho, ele é doente, né, mano? Olha esse maluco. Ele quer deixar o Yu mais triste do que ele já é. Mano, eu já sou o Yu, full triste. Eu olho pra mim aparecer assim com massa maquiagem preta, eu ia ficar mais triste, tá ligado? Jota, Yu. Chegou a hora. Finalmente chegou a hora pela qual todos estiveram esperando. A luta pelo cinturão do peso médio começa agora. Meu, amigo, eu tenho até medo disso aqui, mano. Escuridão parte 2, né? De um lado temos o Yu, o campeão absoluto e o maior boxeador de todos os tempos. Do outro lado temos Jota, que retornou aos ringes para se encontrar com ele. Como você acha que essa luta será, Bob? Sem dúvida alguma, se formos comparar o cartel dos dois, o Jota não tem chance nenhuma contra o Yu. Ai, caralho. Mas há um motivo para todos nós estarmos animados com essa luta. Todo mundo reconhece que ele não é um boxeador que pode simplesmente ser julgado pelo seu cartel. Porque ele voltou para se encontrar com o Yu. Vamos assistir a luta para descobrir o porquê. Cara, ancha, tá até um amigo dele lá, mano. Que eu esqueci o nome, nem lembro desse moleque aqui. Só sei que ele é brabo, mano. Esse moleque aqui é brabo, velho. E ele com esse penteado aqui, ele até parece um pouco o Jota, né, mano? Mesmo o Jota com o cabelo caidinho, ele parece um pouco o Jota, né? Jean, tem certeza que quer assistir essa luta? O Jean, que quase foi para as profundezas do Vasco, né? Mas conseguiu se reerguer graças à noiva, né? Eu não quero assistir uma das lutas dele. Estela, se você realmente não quer, eu posso ir embora com você agora mesmo. Porém, eu gostaria de ver com meus próprios olhos o resultado de se atingir a perfeição que um dia eu sonhei em alcançar. Será que sobrará apenas um vazio? Sim, mano. Exatamente. Ou uma salvação também poderá ser encontrada? Eu quero saber o que vai acontecer. Então, eu também quero ver. Mano, aquele boxeador parece mais triste do que antes e mais assustador. Eu não consigo acreditar que você lutou com alguém como ele. Cara, sabe meio que o Taki... Acho que é Taki do nome dele, né? Mano, ele foi amassado pelo Yuda. É a primeira vez que eu senti medo no ringue foi quando eu lutei contra ele. Eu percebi que não importa o quanto eu tentasse. Havia algumas coisas que não poderiam ser superadas. Eu temei que tudo que havia me esforçado pra conseguir e que eu mesmo não tinha propósito algum. Mas na minha luta contra ele eu também acabei percebendo que era realmente importante pra mim. É, porque você tem uma mentalidade foda, né? Mas após a cada luta o Yu só continua caindo cada vez mais na escuridão. Muitas pessoas admiram e elogiam a força dele. Mas eu quero apoiar ele. Humilde, mano. Humilde, tá ligado? Porque o que falta pro Yu é um amigo, tá ligado? Alguém pra tirar ele das mãos do K também, né? Eu quero torcer para ele pra que ele possa encontrar a luz. Você acha que foi uma boa ideia se desistir da luta? Eu pensei que você queria proteger o Jota dessa luta aí do K. Você já sabe que nós não somos cortes o bastante pra parar ele. E acabar do mesmo jeito. Não importa quem acabasse contra ele. Vamos ver porque o Jota queria tanto se encontrar com esse monstro. Cara, qual que é o objetivo do Jota, mano? Será que ele quer pagar uma dívida com o Yu? Será que ele quer salvar o Yu, mano? Será que ele vai tentar salvar o Yu? Mas como? Ganhando dele, velho? Depois da nossa luta... Hum... Eu esperei que ele fosse vir até mim. Mas por quê? Porque ele iria de você ainda por cima, mano. Todos os dias eu esperei por ele com uma festa incrível de moicano pronta. Por que ele não vem? Moicanos são tão legais. Caramba, esse maluco aqui, mano. Você acha que ele é um idiota igual a você? De qualquer forma, esse cara... Essa cara que ele tá fazendo é bem assustadora. É. Parece até que o ringue já está cheirando sangue. Iron, a luta tá prestes pra começar. Eu honestamente odeio o Yu e o K. Eu não ligo pra assistir a luta deles. Porém, eu definitivamente vejo com meus próprios olhos o resultado da decisão pela qual você arriscou sua vida. Sim, mano. O Iron nem precisava ter lutado com o Yu. Mas ele quis fazer aquilo... Tipo, pensando em salvar o Yu, tá ligado? E o que essa escolha significou? Vamos lá. É a luta mais esperada da história do boxe. A luta pelo cinturão do peso médio entre Jota e Yu. É uma batalha entre o boxeador mais forte da história e uma lenda do passado. Que tipo de luta nós veremos hoje? E quem será o vencedor? Mano, ele obviamente é inacreditavelmente forte. O poder que ele mostrou durante a luta contra o Iron foi especialmente sobre o humano. Um pouco daquele poder provavelmente se foi depois que ele cortou o peso para a divisão de peso médio. Mas julgando pelo físico dele, essa divisão que é a força dele como um boxeador está no auge. Mano, o Yu é uma máquina, mano. Porém, o que eu senti naquela hora do Jota, apesar de ser difícil de descrever, também está valendo as capacidades humanas. O que vai acontecer durante essa luta? Mano, ele é praticamente o sol, tá ligado? Meu amigo, começou, mano. Meu amigo. A tristeza. Olha a solidão profunda desse olho aqui, né? A luta não começou. Ué, 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 ué. Ninguém está andando, velho? O que está rolando? Você sabe a resposta? Por que o mundo está cheio de dor e sofrimento? Cara, não fica nessa brisa aí. Se você está lendo esse mangá ou está assistindo o vídeo aqui, mano. Não entra nessa brisa, mano. Senão você... É só tristeza, tá? Por que a vida acaba sem motivo algum? Qual é o significado da existência? O que eu sou? Cara, está começando. Me conte a resposta. Mano, olha aqui o tanto de esqueletinho, né, velho? Meu amigo, velho. O Yu carrega um sofrimento bizarro, mano. Mano, o que está rolando? Nossa, velho. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo por Gilbró. Naquela boca. Mano, acho que nem o J vai tancar, velho. Eu acho que nem o J vai tancar o Yu, velho. Nossa, mano. Se for isso aqui, o plano de salvação do... Nossa, olha o corpo dele, velho. O plano de salvação do J vai de ralo, velho. Só estava na metade do primeiro round e o silêncio preencheu a arena. Ao verem aquela cena brutal. Você se lembra do que eu disse antes, né, coroa? Não importa o que aconteça, não jogue a toalha. Você tem que acreditar em mim até o fim. Nossa, olha isso aqui, velho. Esse maluco é o próprio demônio, tá ligado? Meu amigo, velho. Bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Amanhã tem mais vídeo de The Boxer. Vamos já para a luta final aqui. Vou tentar gravar tudo em um vídeo. A luta dele contra o J. Cara, que ser louco, mano. Eu acho que depois dessa luta já acaba já, tá ligado? Eu acho, mano. Me falaram depois do capítulo, acho que 106. Alguma gocinha já, um spin-off. Alguma parada assim, né, mano? Que eu também vou ler, porque para acabar tudo de uma vez, né? Mas eu acho que a luta final é meio que o fim de The Boxer mesmo, né? Bom, vamos ver amanhã, né? Muito obrigado a todos pela presença. Antes de sair, deixe seu like. Se inscreva no canal. É nóis. Tamo junto. Valeu e falu.